É que a favela de hoje em dia é maior satisfação Seja beco ou viela, seja baixada ou morrão Eterna união, que forma as parcerias Que fortalece o dia e as correrias Disposição que não para e não pode faltar Em qualquer favela, de qualquer lugar Tem que prevalecer Fraternidade entre elas Pra que não haja briga Entre as favelas, entre os caminhos Tem um certo, tem um errado E tem uns olhos grandes Que é pra atrasar teu lado As favelas choram na escuridão O golpado é o preconceito, a exploração, a ambição É muita injustiça O que acontece toda hora Foi trazendo desgraça Por causa da revolta Mas a cara da favela É esconder o sofrimento Quem passou e quem conhece Sabe o que eu tô dizendo Sou favela Sou favela do mil de Humildemente Cria de comunidade Eu sei que aqui a chapa é quente 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 É que a favela É que a favela de hoje em dia É maior satisfação Seja beco ou fiela Seja baixada ou morrão Eterna união Que forma as parceria Que fortalece o dia E as correria Disposição Que não para e não pode faltar É em qualquer favela De qualquer lugar Tem que prevalecer Fraternidade entre elas Pra que não haja briga Entre as favelas Entre os caminhos Tem um certo e um errado E tem os olhos grandes Que é pra trás a teu lado As favelas choram na escuridão O golpado é o preconceito A exploração, a ambição É muita injustiça Acontece toda hora Foi trazendo de graça Por causa da revolta Mas a cara da favela É esconder o sofrimento Quem passou e quem conhece Sabe o que eu tô dizendo Eu sou Sou favela do mil de Humildemente Cria de comunidade Eu sei que aqui a chapa é quente Eu sou Sou favela do mil de Humildemente Cria de comunidade Eu sei que aqui a chapa é quente Eu sou Sou favela do mil de Humildemente Cria de comunidade Eu sei que aqui a chapa é quente 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 Eu sei que aqui a chapa é que tem